Clash of Clans dicas, visite agora! O tiozão aqui foi desafiado pelo meu brother Gustavo Eu sempre falei pra ele que eu curtia os desafios vendados dele Aí ele falou, cara, vou te chamar, já aceitei na hora e tamo aqui pra fazer aquela zoeira Na verdade estamos aqui e no canal do Gustavo também Na sequência você vai colar lá no canal do Gustavo Tem um contra-ataque, vamos dizer assim, meu lá Vamos ver se eu me dou bem aqui e me dou bem lá Ou vice-versa, o que vai rolar, né, rapaziada? Ninguém sabe, vai tá todo mundo vendado, nem eu sei que loucura que deu Mas vai ser engraçado, né, Gustavo? Isso aí, e você que é inscrito no canal do Bruno e quiser conhecer lá, mano Passa lá no vídeo e deixa Vim Pelo Bruno Vai ser demais, cara, vai ser muito engraçado Deixa uma hashtag lá, Vim Pelo Bruno, pra gente saber Mete like lá, mete like aqui Você que não for inscrito lá também, se inscreve lá pra fortalecer E é isso daí, vamos fazer uma zoeira, né, Gustavo? Exatamente, então vocês já viram o meu deck aí que eu mostrei pra vocês Eu também tô mostrando aqui em primeira mão, você não tá vendo aí, Gustavo? Bora botar a venda e mandar ver, né? Bora botar, vamos buscar aqui primeiro a batalha Na sequência, vendar e seja o que Deus quiser, vai saber o que vai rolar, né, irmão? Exatamente Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Vocês vão ver também E a gente vai saber o que vai rolar Vamos lá, vou chamar aqui, Gustavo Errou muito Vai, peraí, tipo, pura venda Meu Deus Não, mas tem que aceitar antes Vamos lá, vamos lá Ó, tô chamando ele aqui, ó Opa, aí, focou Gustavo, tô chamando Tá, peraí Foi Ih, chamei Já vou ter que botar a venda aqui Meu Deus Ah, tá, foi Meu Deus, foi Mano, agora eu não tô Agora eu não estou ouvindo nada Agora eu não tô vendo Ih, cara, caiu a venda aqui, peraí Aê Eita, Bruno Pronto, 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 pronto Meu Deus, não sei nem o que tá acontecendo Tá aqui, ó A batalha partiu e vamos ver o que vai acontecer Mano, tô tacando tropa Eu sei disso Ah, eu também traquei pelo jeito aqui Tá, partiu então Ih, eu tô colocando tudo no lugar errado, mano Tem que colocar no lugar só, mano Meu Deus Uma hora a torre cai Vamos ver Eu quero saber a hora que eu coloco Porque eu não sei nada Eu não sei que hora que eu coloquei a tropa ou não Eu quero saber que hora vai acabar isso Porque eu não vou ficar aqui, finalmente Meu Deus Ó, eu tô vendo que tá uma batalha doida Tem espadinha, acho Ah, então você tá vendo? Não, eu tô ouvindo Ah, safadão Safadão, mas cala, nem sei o que tá rolando Vocês tão vendo aqui, galera Ninguém tá vendo Eu tô botando as tropas aqui O celular tá de frente pra vocês, tá? Meu Deus O que será que tá rolando? Eu não faço a menor ideia, Bruno Meu Deus Eu fiz umas alterações no deck Pra ficar mais legal Nossa Botei um balão Ó, entrou uma mini P.E.K.K.A. que eu vi Não é minha não, é sua É minha, é minha E o mineiro que eu não consigo colocar lá na sua torre Não adianta nada E aí, e aí Como que tá? Como que tá? Não sei, mano Vai saber E o barulho? O barulho tá bacana Tá porradaria, mano Porradaria? Acho que não levou a torre ainda não Se pá Se pá, a gente tá na mesma lane ainda, hein Nossa, mano Mano E aí? Acho que deve ter caído uma torre aqui Vamos ver Nossa, velho Vamos ver não Vamos ouvir, né? É Ó, mais uma mini P.E.K.K.A. aí Mano Meu Deus Eu faço ideia Away Só tô ouvindo away Away Away? Away? É, mini P.E.K.K.A. no bagulho Nossa Nossa, não acaba o bagulho? Caraca, velho Tipo No meu canal foi rapidinho as batalhas É Olha, tá demorando pra caramba Nossa, velho Não acaba? Mano, deve ter uma porradaria, mano Tipo Eu não sei Tomara que minhas tropas sejam na sua torre Acabou Acabou? Acabou E aí? Você ganhou, filha da mãe 3x0 Olha lá, mano Ah, não acredito O que aconteceu? Ninguém sabe Só vocês vão saber aí Mas deve ter sido engraçado Porque, mano Foi uma batalha doida Tá muito quente aqui, velho Tá muito quente Que loucura, mano Olha que doideira Vamos mais uma, Gustavo? Mais uma, mais uma Vamos ver o que vai rolar aí, né? Nessa aqui eu nem sei o que rolou, mano Vamos ver Ver Jesus Cristo Não dá nem pra saber o que rolou aqui Vamos lá, vamos ver Ó, o Meliodas colocou lá O Bruno apanha mais que Pikachu no Pokémon Você é louco? Vamos de novo Vamos Gustavo Chamei Partiu? Aceitei Aceitou? Já fechei aqui Já fechei aqui Tamo lá, ó Briga de novo Mano, partiu então Bora dar um sacode aqui no Bruno De novo, né? De novo, mano Eu só me ferro Ah, eu tô botando as tropas aqui Eu também Pelo menos eu acho que eu tô colocando, né? Pois é Vai saber Vai, vamos lá Cara Nossa, não dá pra saber nada É uma incógnita, velho Sabe o que é melhor? Você solta as bolas de fogo na sua parte da tela, né? Ai, eu tirei bola de fogo por isso É, eu vacilei, eu sou burro Ó lá, derrubaram uma torre, mano Nossa, acho que é a sua, hein, Bruno Ah, de novo não, mano Não é possível Só falta o céu Ó lá, derrubaram outra Eita Acabou? Então deve estar empatada Ah, tá Puta, então tá tipo dos dois lados Deve estar, é, não é possível Ó lá, mais tropa, mais tropa Ah não, não acabou não Desculpa, Bruno Mini P.E.K.K.A., mini P.E.K.K.A. Bruno, eu pensei que tinha acabado Não acabou não Tem mini P.E.K.K.A. na tela, ó Ah, então fechou Fechou o quê? Fechou, fechou, fechou Fechou com nós Tu botou na tropa aqui Eu também Vai, partiu Não dá pra saber nada, mano Então é assim que nós vai Tá uma porradaria Mano Nossa, derrubaram uma torre Como que tá? Pô, mano, já acabou a torre, então Nossa, deve estar 30x30, tá ligado? É, tipo isso E a torre do mim não cai Deve ser você que derrubou a minha Eu preciso derrubar uma, mano Pelo amor de Deus 3x0 foi feio Já caiu 3 torres, velho Pelo menos Uma torre se derrubou Nossa, só vejo agora Você pode ficar feliz Ah, é minha bruxa É a bruxa É minha bruxa Filha da mãe Meu Deus, mais uma bruxa Tá, mais uma bruxa? Mas o deck tem que rodar, tá ligado? É, então, tá ligado? É sua, então Nossa, mano, deve estar uma pancadaria Caraca, velho Não acaba o bagulho E eu vou botar aqui as tropas E como que dá agora? Não sei Não sei também Tá uma pancadaria Só vejo os barulhos Pá, pá Ih, olha lá, a bruxa Mano E aí, acabou? Ainda não Acabou Acabou, acabou Meu Deus De novo, Gustavo De novo Nossa, velho Olha a foto da tela do meu celular O que que você fez? Ó, foi a bruxa Foi a sua valquíria e a sua bruxa que ganhou Eu só não sei como Mas tá aqui na tela A bruxa e a valquíria dele no final Deixa eu tirar essa zinha aqui Pô, o que que é isso, cara? Não entendi nada, mano Que loucura Meu Deus, tá calor pra caramba Isso, nossa Meu cabelo tá mal Cara, você ganhou as duas, mano Mano, isso que meu Clash Royale Fechou no meio, tá? Só pra tirar É, não dá nem pra saber Às vezes fecha Não, tipo, ele fechou no meio mesmo Eu fechei meu Clash Royale Você fechou o Clash E entrou de novo Mano, não sei o que aconteceu não Mano, eu sei que eu tomei mais um pau 3x0 A molecada já me zoa pra caramba Porque eu perco todos os desafios Imagina agora 2x3x0 Mas eu não vi, rapaziada A desculpa é essa Eu não joguei É, foi soltando e vai saber Eu sei que eu coloquei bola de fogo Eu fui uma merda Eu coloquei raio, mano Uma doida Você é louco Cara, é intenso Foi uma doideira Mas enfim, pessoal Mas foi engraçado, né? Foi engraçado Deixa o like aí Deixa o seu like, rapaziada Aqui nesse vídeo Pra fortalecer Like, like, like Se você não conhece o canal do Gustavo Tá aqui na descrição também Nos cards também Vai tá tudo aqui facinho Pra você poder ir lá E colocar lá Vim pelo Bruno Clash E é isso daí A zoeira vai tá lá no canal dele também Então cola no canal dele Pra ver o vídeo lá Pra ver se eu apanhei lá Ou se eu ganhei lá Pelo menos ganhar uma, né, mano? Tá embaçado Ou se eu tomei um pau em todas Esse é o deck de ouro Deck de ouro Não usem Não usem, é ruim Foi embaçado Então é isso daí, rapaziada Muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo E aí, Gustavo Quer mandar um recado pra todo mundo aí? Galera, passa lá no canal Se você não é inscrito ainda Se inscreve lá Se você quiser gostar do conteúdo Do Pokémon GO Clash Royale Clash of Clans De Maitre Dash Muitos jogos aí Então, valeu, Bruno Ô, pessoal Uma dica aí Que a gente tá fazendo vários comandos Da caçada de Pokémon Então vai ser engraçado também Exatamente E além de Clash Royale Que a gente tá bombando também, mano Então é isso daí Muito obrigado a todos aí Que acompanharam Valeu mesmo de coração Não me venham com papagaiadas Mete o like aqui E lá no canal do Gustavo É nóis Fui Isso aí, gente Falou Tchau 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 Tchau